Meus pets, meus meninos, meus bebês, terceira dose da vacina. Aqui é o? Anderson. Aqui é o veterinário, o nome dele? Jefferson. Jefferson. Ih, já tô com um laço de memória. Olha aqui, filha dos meus bebês. Aqui é o bebezão, o algodão. E de mãe, que dengo. Isso aqui é o macho. É o Sansana. Eu chamo de boca preta, porque ele é mais joada de todos. Essa aqui é a fofa da Dalila, ó. Da Dalila, fofinha. Mas esse aqui é o pior de todos. Esse aqui é bravo, não gosta de muito papo, não gosta de colo. Vocês estão contando três meses, né, Loísa? Três meses e meio. Cala a boca, Lutão. Tanto choro. Foi, meu bebê. Foi, meu bebezão. Calma. Vamos fazer um carinho na barriga. Fazer um carinho na barriga, meu bebezão de mamãe. Sim, mamãe tá zangado, reclamando. Tá bom. Terceira dose da lacina e última, né? De virose. De virose, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.